A festa mania está completando 11 anos e tem muitas promoções pra você. No aniversário da festa mania temos muitas promoções como copos com canudo por apenas 3,49 copos long drink por apenas 1,69 e as promoções não param. Temos também latinhas com 10 unidades por apenas 4,99. Balões folia por apenas 5,70. Gente, é muita novidade. Anel pisca-pisca por apenas 1,80. Colar que é a alegria da criançada por apenas 1,80. Festa mania sempre ligada em você.